Prisão de ventre? Essas frutas são laxantes e vão soltar seu intestino. Veja quais são. Mamão. Rico em fibras e enzimas. O mamão é um verdadeiro aliado para soltar o intestino. Abacate. Rico em gorduras saudáveis. O abacate ajuda a lubrificar o intestino. Laranja. Além de vitamina C, ela contém fibras solúveis que auxiliam no funcionamento regular do intestino. Banana. Com alto teor de potássio e fibras, ela é perfeita para estimular o trânsito intestinal. Manga. Com alto teor de fibras e enzimas, a manga pode ajudar a soltar o intestino de forma natural. Abacaxi. Além de ser delicioso, o abacaxi contém uma enzima chamada bromelina, que auxilia na digestão e no funcionamento do intestino. Kiwi. Rico em fibras e vitamina C, o kiwi é um excelente aliado para soltar o intestino e promover uma digestão saudável. Morangos. Além de saborosos, são ricos em fibras solúveis que auxiliam no trânsito intestinal. Experimente incluir essas frutas laxantes em sua alimentação diária e sinta a diferença no seu intestino. Se gostou curta, compartilhe e siga para mais dicas incríveis.